Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali ao fundo da porta de entrada. Este é o primeiro quarto. Aqui vamos passar direto pela cozinha para conhecer os outros dois quartos. Então temos este e este outro quarto aqui. Entre eles o banheiro. E agora sim a cozinha. Temos esta área aqui. Hoje ela é utilizada como uma extensão da cozinha. Aqui fora a churrasqueira. A direita lá da churrasqueira temos acesso à garagem. E aqui à esquerda, vamos entrar aqui na ridícula. Tem dois quartos e um banheiro. Este quarto, o banheiro. E aqui o segundo quarto, bem espaçoso. Agora por fim, tem uma área extensa aqui em cima, com pia. Ela ocupa aqui até a frente do terreno. Aqui a gente vê a rua, tem uma praça. Este é o telhado da garagem. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau. Tchau.